Música de abertura 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 Opa, bota o bicho, bota o bicho. Opa, bota o bicho, bota o bicho, bota o bicho. Opa, bicho, 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 bicho. A CIDADE NO BRASIL 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 E a mulher tá chorando, vai dormir. Vai, 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 ele não vai chorar. Tem que levantar, tem que levantar. Vai, vai, dá só um pedaço então, pode ser? Não é pra não inventar. Não inventa. Ah, não, não sei. Vai, vai, vai. Vanessa, dá o grito. Dá o grito. Não tô no circo, é mais forte. Isso, reclama de ver no céu. Eu não canto muito bem então, ele não vai gostar muito de vocês. Nananá. 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 André. Não, 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 não. Tem que ser voz de neném. Tem que ser uma musiquinha, ainda dá tempo. Ainda tem quatro semanas. Pobre do André. Essa aí é muito fácil, mano. Opa, opa, opa. Cai lá. Bico. 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 Ela quando era criança. E qual? É André. 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 Eu não sabia que André era mais uma dica. Boa dica, boa dica. Eu não sabia que André. É André. É André. E agora? Eu achei que tá mais bonito. É difícil. Agora tem que dar uma dica. Olha o cabelo. Olha o cabelo. E tu vai ver quem é. Tá presente aqui. Tá presente em mim. Olha, atualmente ela não tem esse cabelo Ela teve esse cabelo Ela teve Ô melhor, eu acho que ela estava com esse cabelo Aumentou um pouquinho Aumentou um pouquinho Mamãe, tu vai ter que chutar Porque tu vai ter que pagar a mim Nada de dicas Jovem É jovem Jovem? Jovem, não jovem Ah, eu vou dar uma dica Posso? Eu acho que cresceu uns 5 centímetros De menos de um mês até esse cabelo Mamãe, chuta Jovem como mais velho Mamãe, chuta então É a mãe então Vem ler Vai lá no microfone Então ela estava tudo escondida ali que nem eu enxerguei Eu estava escondida assim que eu tinha certeza Eu estava procurando Tira um pouco, Izzy Tá aí, só um pouco Tá A mamãe vai ter que fechar os olhos e a Letícia vai escolher alguém para imitar o choro de um bebê E tu vai ter que descobrir quem é Não, a mamãe vai ter que adivinhar quem é Continua de olhos fechados mamãe Aí, aí, imita aí Pode ficar parada a moça que vai imitar o bebê Não fique muito perto Pode imitar É um choro, é um choro de um bebê Não, a mamãe vai ter que chorar Vamos Vamos, pessoa Vamos, pessoa Vamos, pessoa É um choro É um choro de um bebê Tá, continua De novo Vai de novo Ah, eu não sei Ah, eu não sei Ah, eu tô muito ruim Ah, eu não consegui Eu só chorei Eu só ri Só ri Do nosso estudo de Sérgio Que ele não ia chorar A outra é assim Essa pessoa agora Tá, dá uma tia Ela é jovem O olho dela é igual Ao que eu achei E ela ri do mesmo jeito Essa cara está mais magrinha E mais altinha O olho está fechado E loira E loira Ah, eu não sei É uma rota É uma rota Não, eu não soube que tu Não, olha a risada Jona Olha a risada Não é a marisada Sem Igual É porque você sabe A mamãe não sabe Não, eu sei Chuta a mamãe Alguém falou Alguém falou o nome dela Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Não, mas eu vou dar o fita na rua Dá, vai Não, fica Bruna 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 Mesmo sorriso Bruna Só com o lente Cadê a palheta? Cadê a palheta? Olê, cadê o negócio? Só com o lente, né Bruna? Tem que ver o microfone? Sim Pode me dar aquela Tá As pessoas sem lente Ah, tá É uma perguntinha Pra ver como estão Os seus conhecimentos gerais Sobre criança Ai, tô feia Não, e essa aqui Se tu não acertar Ó, cadê a cara? Com que idade Já pode nascer o primeiro Dentinho Ah, sei lá Seis meses Tá certo, doutora? Seis meses? Vai Se tem que dar oito meses Eu queria nascer com três E eu queria por quatro É, eu sou muito que é fácil Esse é muito fácil Amadura Parece que tem horas a sui Ah, tá bom Mentira a sua我不知道 É a غa É a Beth, é a Beth! É a Beth! Eu acertei, Beth! É a Beth! Essa aqui tá ali igual! Igual! Igual, amor! Igual! Igual, né? Quem conhece essa? Olha pras coisas! É uma imensa! Olha pra boca! Olha pra boca! Olha pro peito! Ah! Entendem! Olha pra mim! Gente, eu não sei! Tá igual pra gente! Tá igual pra gente, sabe quem é? Tá, chuta então! Chuta! Gente, eu não! Chuta! Vem, Marcele! É você, Marcele! Não é igual! É igual! Quem conta que eu achei que tem beijo? Ah! É uma beijo! É uma beijo! É a boca, gente! Olha essa manchinha! Que beijo! Você não vai deixar o André fazer de jeito nenhum! Deixa ele fazer de jeito nenhum! Não vai! Não vai deixar de jeito nenhum! Tem a mão na tomada! Cola! Tem a mão na tomada! Tá branca, não vai! Várias coisas! A Ana Paula. Que coisa mais linda! Olha que lindo! É do peito! É madura Não tem tanta gente na família Essa é muito igual Pensa Muito Ela tem cinco filhos Mentira É jovem É jovem Cinco filhos Mentira É a Vera É a Vera Essa aqui Também do grupo das maduras Que linda Eu acho igual Igual Eu acho muito parecido Família Você é da família? Não Olha, é da família De crise Vocês assopraram a Vera? Não Eu acho que ela adivinhou a Vera Vamos lá Ou um chuta pra tu pagar um vídeo Rápido Rápido Eu não sei Então vem a Alinha Olha, olha gente A vida Eu não sei o que eu quero saber Eu não ia alcançar Olha lá Oi Oi, maçinho Vai fora Eu também Como foi a sensação quando o André te doou a primeira vez? Qual foi? Qual foi? Como foi? Como foi? Eu já contei muito! Continua! Descreve esse sentimento! Oi tia Mari! Tia Mari! Chegou a salvação! Oi tia Mari! Não tem problema, vamos lá! Vamos continuar! Pode chamar a mãe! 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 Senta-se todo peixado! Senta aí tia Mari! Você é... Ai quanta pedido! E essa aí! Pois é! E essa... Essa é das antigas! Essa é da são as antigas! Essa é a Ríndia! Essa é a Ríndia! A Ríndia! Tá perção! Eu tô na tecavão! Nesse meu telefônico! Henrique, Nhe pediu minha turnê! Essa isso é a Lílva! É o meu papai! É o meu papai! É o meu papai! Essa é o meu papai! Essa é a Thaís! É o seu filho bebê, né? É, essa aí não vale! Que bonita! Que bonita! E essa aqui, hein? Essa é linda, é das antigas, eu acho que é até pintada essa porta. É lindo, não é? É lindo. Foi a garota da praia. Oh, eu sei quem é. Ela trouxe a moda pra dentro dela. É o Lelena. Aaaaah! Dona Helena. Essa é a Taylan. Aaaaah! Muito fácil. Sim, essa escova com esse cabelo aí. Pinta esse tamanho. Ai, meu querido! Ai, essa é uma boa. Eu acho que ela tá... Hoje, ela é menor do que ela era. Ai, eu sei. Gente, quem é? Eu sei. Eu sei. É muito pequeno. Essa é da... Aaaaah! Olha essa gente! Calma! Olha! Essa é a Maristela! Essa é a Maristela! Aaaaaah! Ela acabou de rir! 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 Olha! Ela acabou de rir! E a Maristela! Ela acabou de rir! Ela acabou de rir! E a Maristela? Se tu não acertar essa, vai ficar complicado pro teu lado. Senta! 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 É muito difícil! Chuta! Toma disso, mamãe! É uma das pessoas mais importantes na sua vida. Nossa! Uau! Mas não é minha mãe! É... É a mamãe! Que a mamãe! É a foto da Vanessa! É a mãe! É o mesmo que o meu, todo mundo que vocês têm. Eu jurei que não fosse a minha amigurada. É? É! É! É bonita, gente! Já porque a foto está judiadinha, né? Ah, amadinha! Amadinha! Quem é isso? Não sei, mas é a coisa mais... Quem é? É jovem? É jovem! Eu sei quem é! É! A foto está jovem! A mãe tem! Vai ter que ir adivinhar, porque tem várias coisas. Ah, e sim! A cor da pele também! A cor da pele também! A cor da pele! Eu já nem vi mais quem eu falei! A cor da pele também! A cor da pele não vai ter que ir! Não vai ter que ir! É! Não vai ter que ir! Passa o picão que eu vou fazer! Karina! Olha aí! Tá olhando pra ela! É bom! Sabe o que eu disse? Olha pra sua frente! Deixa eu deixar o que eu vou dar lá! Eu disse olha pra sua frente! Porque eu olhava pra foto e olhava pra ela igualzinho! É uma pergunta aqui pra ti! Quando você era criança, imaginava ser mãe com o que idade? Antes dos 30, tenho certeza! É! Não sei! Qual o seu tração? Ah, não sei! Essa aqui! Essa tá fácil! É jovem! Então chuta logo pra ele pagar um vídeo! Chuta logo! Não sei! Não sei! Lely! Lely! Sério? É a Karina! É a Lely! 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 Já tem um no chão! O que é a Lely! É a Lely! É que a Lely! É a Lely! É a Lely! A gente tá um banho de cara só! Não tá certo? E essa aqui? Muito fácil! Muito fácil! É igual! É madura! Madura? Não! Ah, madrinha! Alta! Bem alta! Bem alta! Bem alta! Eu sou eu como você! Eu sou eu como você! Eu sou eu como você! Não! Eu sou eu como você! Eu sou eu como você! O que a gente é uma princesa? Não! É uma princesa! É uma princesa que eu sou! E esse aqui é branquinho? Eu sei que o carinho é branquinho dele, eu sei que você é negrinho. É muito bom, sabe? Eu tenho que fazer os presentes, tá? Cê é a minha... Eu vou ter o meu lado de nós, eu vou ter o meu lado de nós. Obrigada. Eu tenho a minha volta, eu encontrei pra mim, tá? Tá, pessoal. Agora eu vou fazer os presentes, tá? Obrigada. Música Alguém me traz um docinho? O que vai ser esse? É a minha espécie Ah Vai ser uma brincadeira? Só um minuto Não gostei da sua brincadeira não Obrigada Eu? Vai lá Qual é a brincadeira? Ah, vai começar, hein? Fadeira Chama lá o pessoal Chama aí, Alex Fica em Deus Fala 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 Tem o mesmo nome da tataravó do Né, Lídia Maria Lídia, assistiu já o teu Tem o mesmo nome da tataravó do André A Lídia Maria A Lídia Maria Ela tem que vir para o meio! Chá de bebê da tia Lidia semana que vem! Olha aqui, pede para ela sentar aqui, para todo mundo... Ela tem que sentar... Mamãe, tem que sentar aqui no meio! Tem que sentar aqui no meio! Aqui, olha! Vai demorar ainda mais um mês do que está este ano! Vai! Tem que sentar aqui no meio! Ops! Eu tenho que sentar aqui no meio! Eu tenho que sentar aqui no meio! Eu tenho que sentar aqui no meio! Então é isso! É isso! É isso! É isso! Sessões de FIBO, cantar no videoquê, dá um vídeo e tá aí! Ah, eu canto! E olha com ela! É isso! Eu canto! É isso! Tira a foto dela! Eu sou, eu pra ele! Eu quero ir! Ela tem que ver se é um pedro! Vai, ela tem que ver se é um pedro! Ela também é um pedro! Vai, ela tem que ver se é uma pedro! E a gente vai ver se é uma pedra! E a gente vai ver se é uma pedra! A gente vai ver se é uma pedra! É ela e eu já vai ver se é uma pedra! Obrigada. Obrigada. Aê! Que amor! Brasil! Brasil! E essa aqui é da Vanessa! Vem tirar foto da mãe! Vem cá! O produto que eu gostava tem mesmo! Tanta gente já foi na minha casa! Eu como não... Tantas gente já foi na casa! Pensa, senão vai fazer amigo! Ah! Foi a Arlete! Ai, que engraçada! Arlete! Vem! Olha! Fizeram uma pegadinha! Sempre explore todas as artes vestidas! O que eu dei? Teu olhar fica radiante! Tua boca sem açúcar! A Arlete! Quem sou eu? Você! Pois é? Ah, é a Thaís! É que é a Thaís! É que é Thaís de maquinha! Tô! 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 Deixa eu voltar aqui de vídeo! Fique bem claro! Aline! Vai pro lado Aline! A Arlete! Tô! 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 Diana! É óbvio nela! Com a Tayla ela já tá com o bico É a vó! Quem é que tá com o bico? A Tayla tá no lugar já Quem é essa letra? Não foi só descrever Rosane! É a vó! É a vó! É a vó! É a vó! Ô, tem que voltar pro lugar! Dinda! É a vó! É a vó! Amei! É a vó! É a vó! É a vó! É a vó! Quem é o doce mais? É a vó! 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 Ó! É a vó! É a vó! É a vó! É a vó! Á! O que é isso? 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 A gente tem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?